Fala galera de bastidores, saudações alvinegras, estamos aqui hoje para apresentar essa linda camisa, mais uma peça da coleção mostrando para vocês, camisa da Umbro, olha o escudo do Botafogo como é que era, Coca-Cola, a Umbro galera que chegou no Botafogo em 1989, quando a gente foi campeão carioca, depois de 21 anos em cima do Flamengo, em 92, ela teve uma rápida passagem em 89, em 92 ela voltou inovando, colocando aqui o número em cima do logotipo da empresa, então uma camisa maneiríssima, uma peça de colecionador, essa aqui é o número 8, lembrando aqui que alguns vídeos atrás eu coloquei a número 9, essa é a número 8, a coleção é grande, todo vídeo eu vou mostrar para vocês, vou pedir aqui para galera se inscrever no canal, estou vendo aí que muita gente está vendo os vídeos, está gostando do canal, então galera, vamos se inscrever no canal, dá um joinha aí, dá um likezinho aí, para vocês ficarem aí vendo os vídeos, que são todos vídeos bacanas, falando do nosso clube. Bom, o assunto aqui hoje galera, é Diego Cavalieri, é galera, Diego Cavalieri, 36 anos, jogador experiente, goleiro experiente, estava no mercado internacional, está livre no mercado, teve boas passagens aí pelo Palmeiras e pelo Fluminense, sendo campeão brasileiro aí pelo Fluminense, Diego Cavalieri que não é o perfil de goleiro que o Botafogo procura, o Botafogo procura um goleiro jovem, que queira ter um destaque aí no cenário nacional, agarrando no grande clube, só que o Gatito Fernandes, que é outro jogador que o Botafogo precisa manter, ele é da seleção paraguaia, o Gatito que vai disputar a Copa América, são muitas as convocações, então o Botafogo já vai emprestar um dos seus jovens goleiros, ou o Saulo, provavelmente deve ser o Saulo, ser emprestado para ganhar uma experiência, e aí abre um caminho para o Botafogo estar contratando um goleiro, o nome do Diego Cavalieri já foi bem aceito aí por parte aí da diretoria, é um nome, apesar de não ser o perfil, volto a falar, mas é um perfil de um goleiro experiente, tem tudo aí para o Diego Cavalieri, está vindo para o Botafogo, está acontecendo aqui no fogão, então vamos aguardar aí os próximos dias, eu acho que tudo indica que o Diego Cavalieri vai ser um próximo reforço aí do Botafogo aí, vindo aí para a gente correr atrás do bicampeonato estadual e do Bida Sul-Americana. Valeu galera, grande abraço a todos aí, vamos se inscrever no canal, fogo neles!